Países e línguas, países e línguas. O João é de Londres, o João é de Londres. Londres fica na Grã-Bretanha, Londres fica na Grã-Bretanha. Ele fala inglês, ele fala inglês. A Maria é de Madrid, a Maria é de Madrid. Madrid fica na Espanha, Madrid fica na Espanha. Ela fala espanhol, ela fala espanhol. Pedro e Marta são de Berlim, Pedro e Marta são de Berlim. Berlim fica na Alemanha, Berlim fica na Alemanha. Vocês os dois falam alemão? Londres é uma capital, Londres é uma capital. Madrid e Berlim também são capitais, Madrid e Berlim também são capitais. As capitais são grandes e barulhentas. A França fica na Europa, a França fica na Europa. O Egito fica em África, o Egito fica em África. O Japão fica na Ásia, o Japão fica na Ásia. O Canadá fica na América do Norte, o Canadá fica na América do Norte. O Panamá fica na América Central, o Brasil fica na América do Sul. O Brasil fica na América do Sul.